O que a gente tem? Não, 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 não. Pra quem sabe com Alberto Ribeiro a coisa ruva. Gol. Gveerrrrrr! Aos 35 minutos a gente tem um empate e a torcida com certeza vai ao Delírio. Fala galera, eu sou um cara qualquer. Pessoal, a gente falou aqui algumas vezes sobre futebol feminino e hoje a gente vai tratar sobre a narração feminina. Narração feita por mulheres e que também tem tido bastante oportunidade em todas as TVs. Qual que é a minha opinião sobre narração feminina? A mesma que eu tenho sobre futebol feminino. Elas ainda não conseguem passar as mesmas emoções que os homens. Não é questão aí de não gostar de mulheres narrando. Ou você acha que eu gosto de todos os homens que narram. Não, cara, assim, a mesma coisa que acontece com futebol e as críticas que ele leva, no caso com futebol feminino, acontece com a narração feminina. Simplesmente porque você não pode falar que não gosta. Você tem que gostar. E quando você cria essa força ação de barra, onde você não pode criticar simplesmente porque elas são mulheres, acaba que o pessoal pega ranço. É óbvio que vai ter resistência. É óbvio que muitas pessoas não vão gostar simplesmente porque não estão habituadas. Mas mesmo que você coloque só aspectos técnicos da narração, você vai ver que é diferente. E o fato delas sempre se vitimizarem, ao invés de simplesmente trabalhar. Cara, quando você começa a receber críticas que ainda mais você acha que são infundadas, você continua trabalhando, continua tentando melhorar. E não fica simplesmente rebatendo as críticas falando Ai, é porque eu sou mulher. Ai, é porque as coisas pra mulher é tudo mais difícil. Porque, assim, é isso que a gente escuta. Nossa, assim, a gente tem hoje a Renata Silveira, que é a narradora que tá em evidência. É a narradora que a Globo colocou pra transmitir a Copa do Mundo, então é a mais conhecida. E eu nem acho ela tão ruim, pessoal. Mas entre escutar a narração da Renata Silveira e o que ela passa, o que ela transmite, eu prefiro escutar de um homem. Ah, então você gosta da narração de um homem. Cara, tem narração de um homem que eu também não gosto, tipo aquele Luiz Carlos Júnior, lá do Sport TV, da Globo. Ele inventa demais, começa a falar, olha lá, sentiu lesão, hein, sentiu lesão. Aí, de repente, o cara vai e levanta. Tipo, eu não curto isso, não curto. Aí, eu não gosto. Posso não gostar? Então, o que as mulheres têm que entender é que essa reclamação delas, jogando tudo no colo aí, do machitos, do homem que não aguenta ver a mulher, isso aí vai muito mais afastar do que aproximar. Aí, você abre as entrevistas com essas pessoas e é tipo, eu já nem abro mais os comentários. Cara, se aquilo faz mal pra você, não abre. Mas não fica também falando, ah, eu não abro mais os comentários porque é muita gente me atacando. Troll tem em todo lugar. Cara, o narrador mais famoso do Brasil, que é o Galvão Bueno, ele é amado por muita gente, mas também ele é odiado. Ai, mas ele não é odiado por ser homem. Ele é odiado pelo jeito que ele narra, assim como as mulheres. As pessoas que não gostam de narradoras femininas, não é porque eles não gostam de mulheres narrando, mas sim pela forma que as mulheres narram hoje em dia. Pode ser que isso no futuro mude? Pode. Mas até lá, tem que aguentar as críticas e continuar trabalhando. Se faço algo diferente, vão perguntar quem é essa louca. Acontece com homem também ou você acha que é só com mulher? Mulher, não criticam meu trabalho e sim todas as mulheres. Claro, porque assim, mulheres são incriticáveis, tá? Você não pode criticar mulher. E isso aqui não é só na narração não, é na sociedade. Se você critica mulher, já sabe, você é machitos, misoginitos, você é todos os istos possíveis. Porque elas não podem ser criticadas. Cara, você quer que a gente te leve a sério? Porque assim, o homem é criticado em tudo, todo o tempo. Chega nos joguinhos online lá, é gente te xingando o tempo todo quando você erra. Aí chega a princesinha, leva um xingo e já fica. Ai, que ambiente tóxico. É tóxico pra todo mundo. Ai, mas então tem que mudar o ambiente. Gente, mais uma vez, né? Ao invés de você se fortalecer e se blindar dessas críticas que são infundadas, são idiotas. Você quer que o ambiente, você quer que o mundo, que a realidade se molde pra que você não se sinta desconfortável. Coisa de gente que tem mente fechada. Então, tipo assim, sempre vai ter uma desculpa. E na verdade, essa desculpa é um ataque às pessoas que criticam. Nunca vai ser por culpa do estilo que elas narram hoje em dia ainda. Ai, mas o estilo é a mesma coisa dos homens. Não, cara. A diferença é gritante. Gigante. E assim, se você gosta, cara, simplesmente assiste. Assiste e apoia as mulheres que narram. Não fique enchendo o saco de quem tá criticando com razão. Porque a gente não é obrigado a gostar das coisas que você gosta. Nem você é obrigado a gostar das coisas que a gente gosta. Agora, vocês já viram? A gente é obrigado a gostar de certas coisas. De aceitar certas coisas. O mundo tá tão virado que quando você fala assim, olha, eu não curti muito. Então, você já é automaticamente chamado de todos os istas, fóbicos, possíveis. Então, eu te pergunto. Você acha que eu sou obrigado? Eu sou obrigado a gostar da narração feminina? Se nem da masculina eu curto às vezes? Deixa aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever, deixar o like e compartilhar. A gente se vê na próxima. Falou, valeu e até. Falou, valeu e até.